Já está na sede aqui do show de prêmios Amigos da Pai, esse super carrão, um gol, quatro portas, completo, é o prêmio da quinta batida da extração deste sábado do show de prêmios Amigos da Pai, especial de Natal. Comprando sua cartela por R$ 10,00, você concorre da primeira até a quarta batida, poupanças de R$ 1.000,00. E na quinta e última batida, tem esse super carrão, e que você pode levar um gol completo, quatro portas, novinho, novinho, ainda com plástico no banco, e você comprando sua cartela, você vai concorrer neste sábado, a extração que sempre acontece no domingo, neste especial de Natal, vai acontecer no sábado, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão da TV Nazaré, e também da Rádio Educativa FM. Então, aproveite e compre, porque o carrão que você pode levar para casa, no sábado, já se encontra em Coruatá. É uma extração especial do show de prêmios Amigos da Pai. Nesse, você pode confiar.